A Defensoria Pública do Estado realizou ontem a cerimônia de entrega do Prêmio DPE de Jornalismo e o jornalista William Dias, aqui da TV Assembleia, foi um dos vencedores. Uma noite dedicada aos profissionais da imprensa Roraimense, onde há Defensoria, a Justiça e Cidadania. Esse foi o tema do primeiro prêmio de jornalismo realizado pela Defensoria Pública para incentivar e reconhecer os trabalhos dos profissionais da imprensa Roraimense. Na cobertura de ações realizadas pelo poder público em prol das necessidades da população. A Defensoria Pública tem uma ligação muito forte com o jornalismo, com os meios de comunicação. O trabalho que a Defensoria faz é voltado para a população mais vulnerável. A gente está falando de mulheres vítimas de violência, de negros, de pessoas idosas, de pessoas com deficiência, de imigrantes. Então, assim, é uma pauta que está constantemente nos meios de comunicação. E nada mais justo que a Defensoria, diante disso, e do respeito que tem por esses profissionais, tivesse a ideia de criar esse prêmio para que a gente possa tratar dos mecanismos de divulgação desses direitos, seja no audiovisual, rádio. Então, fazer com que os jornalistas participem e mais do que isso, trazer também o acadêmico, trazer a academia para brilhar nessa premiação. Entre os vencedores estava o jornalista Williams Dias. Ele conquistou o segundo lugar na categoria vídeo profissional, com a reportagem especial, por elas, Leis e o Trabalho da Rede de Proteção à Mulher em Roraima. A violência contra a mulher é um problema social e de saúde pública. A produção contou ainda com os cinegrafistas Emaxon Sarmento e William Santos, e o assistente de câmera, Leonardo Pinto. A vitória veio com um gostinho especial. O prêmio foi o primeiro conquistado pela TV do Poder Legislativo. A gente agradece sempre as nossas fontes de informação, as pessoas que contribuíram com esse material. A gente sabe que falar sobre violência doméstica não é fácil. E também a gente agradece a Defensoria Pública pela iniciativa. É uma forma de valorizar o jornalismo, o jornalista também, as pessoas que estão na rua aí trazendo essas notícias para a população diariamente, falando sobre assuntos também que precisamos aí enfrentar, como a violência contra a mulher. Em primeiro lugar, pela mesma categoria, ficou a produção da repórter da TV Cultura, Brenda Macedo, sobre o reconhecimento de paternidade. De extrema importância termos prêmios como esse, não só prêmios, mas sim enaltecer sempre os jornalistas em relação às matérias que nós fazemos com tanto carinho, com tanto amor, para poder tornar público certas situações que muitas pessoas não têm conhecimento. Na categoria Foto Jornalismo, a vitória foi em dose dupla. A fotógrafa Nilzete Franco levou o primeiro e o segundo lugar. Gratificante receber esse prêmio, mostrar o nosso trabalho reconhecido. Sem palavras, eu só gratidão. No rádio, o primeiro lugar ficou com a jornalista Poliana Araújo, da Rádio Roraima. A profissional reforçou a importância desse reconhecimento profissional. Hoje é um dia muito emocionante para mim, porque a minha matéria fala sobre a violência doméstica. E a mulher vítima de violência, em muitos casos aqui no nosso estado, ela não tem uma voz que possa, de fato, chegar com clareza às nossas autoridades. E esse prêmio vem para fortalecer, fazer com que nós, como profissionais, possamos produzir conteúdos de qualidade e para que essas mulheres possam nos ouvir e dar voz. Também foram premiados profissionais na categoria texto e universitários. Os vencedores do primeiro e segundo lugar das categorias profissionais, texto, áudio, vídeo e fotojornalismo, receberam troféus, certificado e premiação em dinheiro, entre R$ 1.000 e R$ 2.000. Já os universitários, o primeiro conquistou R$ 1.000 e o segundo, R$ 500. A solenidade reuniu, além de profissionais na área, representantes do Sindicato dos Jornalistas de Roraima, professores do curso de jornalismo e autoridades da Defensoria Pública.